Música Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam voar Deixam voar As várias fases e estações que me levam ao tempo e pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Para me entregar Mas vou cumprir para você Eu vou até você Fazer esquecer Que eu não posso chegar Pode bem no fundo dos meus olhos Sinta e mostrar Que nascerá Quando você me amar O universo continuará O nosso favor A consequência do destino Amor Para sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Que é uma desaneira do levo Aquela humana Ainda 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 Amém, eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei